Olá, Floripa em Foco Especial falando do Slam Continente. Conosco no estúdio o MC DKG, Daniel Guedes. Bem-vindo, DKG. Silvio. Bem-vindo, mano. Muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto. E também a poetisa Laís de Andrade. Bem-vindo, Laís. Obrigada. Parabéns, hein? Parabéns pelo seu primeiro filho. Sim. Que nasceu agora em 2018, inclusive. Sim, aham. Primeiro livro de poesia? É, o primeiro livro que eu fiz. Bacana, bacana. Lancei ele ontem no Slam ainda. Ah, lançou ontem no Slam? Primeira vez que eu levei ele a público. Oh, bacana. E é você aqui na capa, né? Digitalizada. Aham. Muito bom. Depois a gente vai ler uns trechos do Delírios em Versos, da Laís Gonçalves. E a gente está aqui, então, para falar do Slam Continente. Conta aí para a gente o que é Slam. Slam é o maior movimento de poesia hoje, poesia marginal, poesia jovem, poesia preta. Independente. Que existe no planeta Terra. Não existe nada sobre poesia, relacionado à poesia, maior do que o movimento chamado Slam. Existe em todo mundo, é? Existe em todo o planeta. Todos os países existem poetas, né? A gente sabe, né, Silvio? E existe essa competição chamada Slam a nível municipal, estadual, nacional e internacional. Tem o Slam, o Slam Putri, que é o maior campeonato de... Slam quem? Slam Putri, que é o termo em inglês, né, para poesia. Certo. E aonde que nasceu, você sabe? Nasceu nos Estados Unidos, cara. Nos Estados Unidos. Nos guetos. Nos guetos, em 1980, 1972. E como é que funciona o Slam? Vocês juntam? A gente se junta, um coletivo de poetas, para declamar a poesia, para manter a poesia viva, né? E tem cinco jurados, os jurados dão nota para os poetas. Escolhidos na hora. Os jurados são escolhidos na hora? Escolhidos na hora. Eu ia dizer quem compra os jurados. Ah, não. Escolhidos na hora. Só eu que compro o jurado lá. Só você. Só você tem o direito. E aí, não, brincadeira à parte, a gente faz lá, é uma batalha, né? É uma disputa de poesia. Tipo, repentes, como tem no Nordeste. Tem os repentes, né, no Nordeste. Tem a embolada, tem os campeonatos de trova no Rio Grande do Sul. Tem as batalhas de freestyle, que também são muito, né, expoentes. E o Slam, ele é uma batalha de poesia. Não necessariamente uma batalha, mas é uma disputa de poesia, onde os poetas vão, trazer suas poesias, seus pensamentos. São três fases. Três fases. A primeira, a semifinal e a final. Geralmente, sete poetas passam cinco e a final com três poetas. Uau, deve faltar lugar, então, porque tem poeta aí. É. Bastante, né? É. Tem mais, dá de fazer com mais, assim como também dá de fazer com menos. A gente adapta dependendo de quantas pessoas se inscrevem para participar do evento. E quem participa das três fases recita a mesma poesia ou vai trocando? Não, tu tem que ter poesias, tem que ter três poesias por Slam. Inclusive, se tu participar de um Slam hoje, desse movimento que a gente constrói que é o Slam Continente, tu pode trazer três poesias inéditas e no próximo tu não pode repetir as suas poesias. Tem que ser sempre poesias novas. É importante que tenha mais de três porque às vezes empata, então, geralmente, a gente desempata na poesia, né? Então, é bom levar mais de três, sim. Que bacana. Olha, parabéns. Poderiam estar no estádio se jogando coisas, poderiam estar discutindo política. Podia querer ser deputado, podia querer ser vereador, podia querer esses caras que roubam aí, mas não, a gente quer ser poeta mesmo. Ser poeta, falar de coisas que façam a alma engrandecer. Isso aí, poesia que limpa a alma e abre a mente, né? Slam Continente. É. Como é que é? Poesia? Poesia que limpa a alma e abre a mente. Slam Continente. Nosso grito de guerra. É o grito de guerra. Sim. Bacana, bacana. E essas batalhas de poesia acompanhadas de música ou é essa? Não, elas são todas da capela. A capela. Uma das regras do Slam é que não pode ter adereços musicais, nem fantasias. Mas tem uma modalidade que tem acompanhamento musical? Não, mas não. No movimento de Slam não, né? Vamos no Slam de Seralde. Só um microfone e uma caixa de som já fazem a capela. A gente faz até sem microfone, sem caixa de som. É a pessoa e a sua poesia, assim. A pessoa e a sua poesia. Tem uma parada bem legal que a gente chama, e existe um ato que ele é o imperador do Slam. A gente chama ele de silêncio. Porque quando o poeta tá falando, o silêncio ele deve imperar, só o poeta fala. Entendeu? E o pessoal respeita bem? E o pessoal respeita bem, né? E a polícia respeita bem? A polícia não respeita, não, né? A polícia para quem precisa. Só para quem precisa, né? Você estava contando que na semana passada, há uma quinzena atrás, a polícia... Cara, parece irônico, mas a gente foi fazer um Slam Continente para homenagear a poeta Carolina Maria de Jesus, tem o livro Quarto de Despejo, a gente fez o conhecimento, uma poeta negra. Inclusive era no Mesa da Mulher, dia 20 de março, então a gente resolveu fazer o Slam para homenagear a Carolina de Jesus, né? Quando a gente tá lá, todo mundo preparado para fazer o Slam, a polícia chegou... Nem deu tempo de fazer o barato? Não, a gente nem conseguiu fazer aquela... E te levaram, né? Aí me levaram, olha só. Você quis recitar a poesia para a polícia? Então, no final eles abordaram a gente, né? Dizendo que era uma abordagem padrão deles ali, trabalho deles e tal, abordar os jovens que estavam na praça, a gente, após alegar que a gente estava fazendo poesia, eles resolveram abordar a gente. E aí estava todo mundo com a mão na cabeça, Silvio. E eu perguntava para o policial, capitão, dá para baixar as mãos? Não, não pode. Sargento, dá para baixar as mãos? Não, não pode. Essa segunda vez que eu perguntei, eu joguei no corredor para o pessoal, assim, poesia que limpava, me abre a mente. E aquilo se estendeu, assim, então todo mundo já sabia, já. E aí eu perguntei de novo, capitão, a gente pode baixar as mãos? Aí ele, tá, acabou a abordagem, pode baixar as mãos agora. E eu gritei, Silvio. Poesia que limpava, me abre a mente. E todo mundo respondeu, Islã, continente. E aí me levaram para o desacato da autoridade. Levaram eu e mais duas meninas e um menino. Estavam cumprindo a ordem. Estavam cumprindo. Tem muito praça boa gente aí, né? É. Tem muito praça boa gente. Isso aí. Muito bem. E o Islã, continente, acontece em local público? O Islã, continente, acontece em local público. No continente. Isso, no Cobrasol, na Praça Eugênio Raulino Queire. Sempre no mesmo lugar? Sempre no mesmo lugar. Eugênio Raulino é na geralzona do Cobrasol? Não, é conhecida como Praça do Melão, porque ela fica do lado do Colégio Maria Luísa de Mello. Ela era conhecida como a Praça do Melão, só que a Praça do Melão, na cidade de São José, é uma praça que reprimia a juventude de Italar. Então a gente renomeou ela e agora a praça se chama Praça do Islã. Muito legal. E a cada 15 dias... A cada 15 dias a gente se reúne pra tá fazendo isso. No sábado, na segunda... Na terça. Na terça-feira. Terça-feira à noite, a partir de que horas? Às 19 horas. Sim. Quem quiser participar e só chegar... É aberto. É aberto. É aberto. É aberto. É aberto. É aberto. As inscrições são feitas na hora. Na hora. Não paga nada. Não paga nada. Não paga nada. Só chegar. Se quiser só assistir também, todo mundo é bem-vindo. E quem que fez essa camiseta? Essa aqui é a nossa grife, né? A gente vende essa camiseta até pra poder manter o movimento. Quem é que desenhou ela? Quem fez essa arte foi um amigo nosso do Pará. Um rapper, um MC. Super talentoso. O nome dele é Big Berg. Big Berg. Aqui tá aqui em Floripa, ele ajuda a gente a construir junto com nós o movimento. Como é que é? Era pra ele ter vindo hoje. Era pra ele ter vindo hoje, mas não veio. Deu falho. Mas ele não conseguiu, né? Mas ele não conseguiu. Trabalho, né? Também todo mundo trabalha. Todo mundo tá na luta, né? Vocês trabalham também, né? Você só estuda, né? Eu estudo. E você rende seu disco? Eu trabalho com sonho, né? Eu vendo meu CD, Mantenha a Esperança. Trabalha com sonho? Trabalho com sonho. Então acredita no sonho, Silvio. Eu acredito no meu. Pois é. Meu sonho chama Mantenha a Esperança. Que serve pra fortalecer o sonho das pessoas. Mantenha as pessoas de cabeça erguida, né? Faz uma propaganda aí pra mim. É o primeiro? Esse aí é o meu terceiro CD. Terceiro CD? Terceiro disco. Uau! Todos independentes? Todos eles foram a trabalho independente. E onde é que você grava eles? Esse disco eu gravei ele todo no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre. É, gravei em home studio de amigos, né? Muitos amigos ajudaram a contribuir com o CD. Fizeram bases, fizeram gravação, mixagem, masterização. A arte da capa. Que bacana, hein? Então é um trabalho... É o meu CD, mas eu costumo chamar um trabalho coletivo. Um trabalho de família, né? Que interessante. Só vai pra frente, né? Vai juntando, juntando, juntando. Sim, sim. Que sozinho ninguém faz nada, né? É um sonho que se sonha só. É um sonho que se sonha. É, ele constrói o ano passado a primeira marcha das periferias também. Ah, foi você que fez a marcha das periferias? Sim, eu que fiz a marcha das periferias. A gente falou a respeito aqui, né? A gente falou a respeito. E como é que foi o evento? Que a gente veio pra chamar o evento? Cara, o evento da marcha das periferias. Era uma escola e a escola tava querendo que não fosse dentro da escola? Era uma coisa assim? Não tinha... É, não. A gente fez um programa, uma programação ano passado de 50 dias pra falar sobre a consciência negra. Então a gente passou por muitas escolas. A gente passou pela escola do professor Serafim, da professor Serafim, passando pela escola da professora Gabriela, entre outras escolas. Que abrem espaço pra gente estar fazendo esse trabalho da consciência negra. E aí no dia 20 de novembro a gente fez um ato, saindo aqui da praça, aqui da... Praça aqui, da praça 15, aqui é da... Praça 15, da igreja. Dia 20 é o dia da consciência negra. Dia da consciência negra, dia dos zumbis dos palmares. Dia dos zumbis dos palmares foi degolado e exposto numa praça. E aí era fundamental que a gente fizesse essa construção da marcha das periferias, pra conscientizar o povo da periferia também, né? Florianópolis é uma das cidades que mais tem periferia, né? Tantas praias quanto periferia, né? Acho que o planeta é o que mais tem periferia, né? Mais tem periferias. E de onde que vem o nome DKG, de quilograma? Meu nome é Daniel. E... Vila é aquela coisa, né? Todo mundo tem que ter um apelido, né? Você era magrelo? Era magrelo, pequenininho, não pesava uma grama. Aí a galera começou... Ah, de quilograma. Ah, de quilograma. Vamos jogar basquete, de quilograma. Vamos cantar rap, legal de quilograma. Ah, legal, tu não peça nada. Ah, de quilograma, de quilograma. E aí acabou ficando de quilograma. E aí pra não ser o de quilograma, que é um nome desse tamanho... DKG. DKG, né? DKG. E tem uma sonoridade, né? Tem, é bacana, né? DKG. Agora eu gosto. Lembrei do tal do DKV. Ah, isso aí. Um carro antigo isso aí, barulhento, né? Um carro antigo. Bem antigo. Eu acho que até era motor há dois tempos. Isso, isso mesmo. O DKV. Eu tinha um mestre, o Etj, ele sempre falava desse carro. Ah, carro velho. Carro histórico dos anos 60. Eu acho. E esse cabelo aqui, cara? Quem é que fez esse cabelo? Esse cabelo, quem fez... Não toque no cabelo do DKG. Quem fez foi minha mamãe, né? Sua mamãe? Você falou que tinha sido você. Mas o produto, é ela que fez, é ela que botou no mundo. Agora não deu pra dizer que não. Ficou maneiro, cara? Foi eu que fiz, cara. A gente corta, aí vai passando pente e garfo. Isso aí é pra manter... E você que modelo ele com as mãos. Eu que modelo ele assim, pra fazer... Pra simbolizar a ancestralidade, entendeu? Ancestralidade. Claro. É simbolizar a ancestralidade. É a coroa do rei egípcio. A coroa do rei egípcio. Uau. É verdade. Tem um formato das cabeças egípcias. Sim. Você viveu no Egito já também? Sim, sim. Eu era rei lá, né? Já convivia com a Thaís lá... Com a Laís, não. Não, não. A Laís, não. A Laís era da Europa na época. Ai, tô brincando. Uma branquela europeia? Tô brincando, mano. Tá certo. Então, o Islã Continente acontece a cada 15 dias, na terça-feira, a partir das 7 da noite, na Praça do Islã. Sim. Em São José, no Cobrasol. Do lado do colégio... Maria Luísa de Mello, conhecida como Melão. Melão. Certo. A Praça do Melão. E não paga nada, quem quiser também se engajar no movimento, tudo bem. As portas são sempre abertas. Estamos abertos pra todo mundo. E vocês fazem a camiseta pra arrecadar fundos pra fazer o quê, assim? Ah, então a gente tá fazendo o livro, né? Ah, o livro... A gente tá fazendo esse livro coletivo. A gente costuma dizer que é o maior livro de poesia do estado de Santa Catarina, né? Maior livro de poesias em número de participantes. Tem mais de 50 poetas aí, já. Por enquanto, né? É. E tem ainda algumas folhas em branco, né? Tem uma galera, a gente tá esperando ele não nos gente poeta ainda pra vir. E como é que se faz pra... Chega no slam, chega com a sua poesia, você pede pra se inscrever no slam, conforme vai declamando, se o coração for à vontade, souber escrever, escreve a poesia. Tudo nosso. Que bacana, que bacana. E aí, quando o livro estiver cheio, vão publicar? Sim, já estamos digitalizando ele pra ir adiantando o processo, mas a ideia é terminar todas as páginas. É. E tem que guardar isso aqui, porque isso aqui é uma pequena obra de arte. Sabe aquele compro-ouro? Esse aí é o verdadeiro compro-ouro da literatura. Compro-ouro da literatura. Tem que fazer a moçada, botar uns desenhos também, né? Sim, sim, tem alguns. Tem alguns? Tem gente que não é só poeta e desenhista, né? A capa é feita por um amigo nosso, o Guilhomel. A capa? A capa. Olha que bonita essa capa aí. Essa vai ser a capa do livro? Essa é a capa do... Acho que tem um desenho dele no final. O nome do artista é Caes. No final? É, no final do livro aqui. Ah, no final do final. Ele já ocupou a última folha também. Uau! Olha o traço de cara. Ele já ocupou a última folha. Olha o traço de cara. O grafiteiro Caes. Ele é aqui de Floripa também. Ele é aqui de Floripa. Inclusive ele é lá do Rio Grande do Sul, mas atualmente ele mora aqui. E você nasceu aqui? Eu sou natural de Bagé também, cara. Mas Bah? Mas Bah, tio. Quando é que tu veio pra cá? Eu vim pra cá no começo de 2017. Você era pequenininho? Cheguei aqui em janeiro em 2017. Aí era coisinha. O ano passado, cara. E já agitou tudo isso? Já agitei tudo isso. Mas eu sempre fui do agito, né? Do agito? Da pá virada? Da pá virada. E aí eu cheguei aí pra trabalhar com rap, né? Vivia do sonho. Trabalhar com o sonho. Já em Bagé você fazia isso? Já em Bagé eu fazia isso. Em Porto Alegre eu já fazia rap. Em Bagé eu também já fazia. Já construí a história lá. E aí eu vim pra cá, participei das batalhas de rap. Você começou a organizar o islã aqui, não? Eu comecei a organizar o islã. O islã. Que deu origem a vários outros que... Vários outros? Se deslou, é. Sim. Quais mais tem aqui? Ah, vários, né? Tem o Agenda, tem o Islã das Tribos em Biguassu. Em Biguassu tem um islã chamado Islã das Tribos. Olha que massa. É o segundo islã que nasceu no estado. Isso aí, o islã continente. O continente é o primeiro? O continente é o primeiro. Uau! E em Biguassu tem um. E aí em Biguassu... Biguassu é uma cidade aqui na grande Florianópolis, né? Tem terras indígenas lá, né? Ah, são índios. É, Biguassu... Não, não é os índios que fazem. Mas é a galera do movimento hip-hop. Mas como a gente sabe que Biguassu é uma terra indígena... Tem a reserva indígena de Biguassu ali. A gente deu o nome de islã das tribos. Que bacana. Pra homenagear essas tribos. A gente sabe que existe uma série de poesias indígenas. Que a poesia indígena é muito forte. Entendeu? Se tu entrar numa tribo... Agora tá acontecendo esse negócio do Morro dos Cavalos, né? Sim, sim. A homologação da terra do Morro dos Cavalos, né? E aí a gente sabe que lá dentro tem muitos poetas. Tem muitos índios poetas, entendeu? Porque a poesia é uma coisa que ela vem do coração, entendeu? Então a gente sabe o que existe. Então tem o islã das tribos. O islã agenda. O islã ensina. É, o ensina. Tem o dissemina. O dissemina e esse dissemina? É, o dissemina por enquanto teve uma edição só. Mas foi o primeiro islã organizado por mulheres, também de Santa Catarina. E eu tive a honra de ter sido convidada a apresentar. Você apresentou? Quanto que foi isso? Faz acho que uns dois meses, mais ou menos. Foi em fevereiro, eu acho. Foi organizado pelo dissemina a produção. Dissemina a produção. A mesma galera que ajuda a construir a Batalha das Minas, né? Sim. Batalha das Minas? Batalha das Minas. É uma batalha de rap que acontece, assim como existem as outras batalhas aqui em Florianópolis, mas organizada por mulheres, priorizando o trabalho de mulheres. E elas criaram uma produtora chamada Dissemina, que organizou o islã. Eventos na linha feminista. Sim. Legal. E islã é um tipo só ou tem variações de tipos de islã? É lá declamar, competir? Não, é um tipo só, né? Existe uma moça no Brasil, ela foi a primeira campeã internacional de poesia. O nome dela é Roberta Estrela Dalva. É uma pessoa a ser pesquisada. Uhum. E eu tenho uma relação boa com ela. Ela constrói o ZAP, que é um islã também, a zona autônoma da poesia. É um dos maiores campeonatos de poesia de São Paulo. E ajuda a construir islã resistência, islã guilhermina, outros islãs em São Paulo. Tem mais de 60 islãs. Tem mais de 60 movimentos iguais. É o que a gente constrói aqui. E a Roberta Estrela Dalva, ela é, a gente diz, a ministra nacional, a presidente nacional do islã. A madrinha. Ela é a pessoa que constrói o islã, a gente chama ela de a presidenta. Eu chamo ela de presidenta, a patroa do islã nacional. E ela diz que cada islã, ele é independente, ele é autônomo. Tem as suas regras, normalmente a gente faz todos os islãs com cinco jurados, né? Todos os islãs têm uma poesia. Tudo é único, né? É que tem as regras gerais que são necessárias, até porque como é uma competição a nível nacional, é preciso que tenha uma organização para que as pessoas possam competir no islã BR, né? Que é o... Ano passado a gente mandou um dos nossos para lá. É, legal. Acontece todo ano. Todo ano acontece. Aí tem a etapa estadual e depois vão para São Paulo. O ano passado o islã continente era o único que estava credenciado no islã BR, né? O continente das tribos. Não, o das tribos não estava credenciado. É uma pequena discussão em família aqui, mas tudo. Mas foi da hora. A gente foi. Você não vai ir de novo. Vamos construir esse movimento aí. O que importa é o movimento crescer, né? Eu acho que o grande barato disso é abrir espaço para poesias que não dão nas grandes redes de televisão, nas grandes livrarias, né? Eu acho que quem quer se divertir tem que fazer suas próprias canções, né? Sim, sim. Como já cantava A Legião Urbana, né? Muito da hora. Ah, é, tu falou isso, né? Muito da hora. Quem quiser se divertir, escreva suas próprias canções, né? Renato Russo. Pois bem, vamos agora então para os livros. Aqui conversando com o Daniel Guedes, MC de Quilograma, MC DKG e a poetisa e acadêmica de psicologia, Laís de Andrade. Eu só posso fazer uma leve correção? Por favor. O termo poetisa, na verdade, ele foi criado para ser um pouco prejorativo para mulheres, como se poetisa fosse um pouco mais suave e delicado do que poetas. Então, o correto seria chamar poetas tanto para homens quanto para mulheres. Então, eu gostaria de fazer só esse pequeno. Muito obrigado pela correção. Poetisa, então, foi uma tentativa de dominação? Não, tudo bem. Não, legal, eu não sabia disso. Muita gente não sabe, inclusive eu aprendi há pouco tempo. Eu mesma me denominava poetisa até eu aprender o significado correto. E onde é que você aprendeu isso? Eu aprendi com outra poeta muito boa, que foi a Carolina Veríssimo. Ela é daqui também, participante do Slam, tem poesia dela no livro. Ah, legal. E ela que me ensinou isso. Parabéns, parabéns, muito bem. E vamos ler, então? Alguma coisa? Segura aqui seu disco. Você vende esse disco aqui na rua? Eu vendo esse disco todos os dias, meu trabalho. Todo dia? Todo dia. Segunda, sábado. Aonde mais ou menos? Eu vendo no centro. No centro? Mercado Público? Calçadão, praça? Não, nem calçadão, nem praça. Vendo no mercado público ou na esquina entre a Filipe Schmidt e a Gerônimo Coelho ali. Normalmente tá ali eu, tenho um amigo meu de São Paulo também, Manoraco, vende CD dele. E a gente trabalha com CD de Rap. Por que não no calçadão? Ah, cara... Muito agitado, né? Muito agitado. Então a gente prefere, eu sei lá, prefiro trabalhar ali. Já é rua, né? Já tem um Q cultural ali ao redor do mercado público, né? Pois bem. E qual é a editora desse teu primeiro livro? Conceito Editorial. Pra conseguir o livro é na Conceito? Sim. Ou através do... posso passar o e-mail do Islam Continente? Claro, sim. Temos a página no Facebook também. Islam Continente no Facebook. Islam todo maiúsculo, continente com C maiúsculo. Islam. Islam é alguma sigla, alguma coisa? Islam é um termo, tipo, como se a gente fosse... Impacto. É, um termo de impacto. É. Tipo, pá! Entendeu? Como a gente vê nas histórias em quadrinhos do Batman, pá! Isso, isso, isso. É um termo de impacto, entendeu? Impacto. Porque o Islam, ele é justamente pra poesia de impacto, entendeu? Pra poesia... Que toca. É, pra poesia que mexe com a pessoa, entendeu? Pra poesia que fala, pra poesia que investiga, pra poesia que denuncia, entendeu? Sim. Então, ele já é o Islam. Já é uma coisa, tipo, de poesia pesada mesmo, entendeu? Então... Se prepara que lá vem o... Pá! Pá! Então, é Islam com M de Maria. Islamcontinentesc.com. E o teu celular também tá na... Tem meu celular também. 991... 36... 0812. 991 36... 0812. DDD 48. Isso. Aqui da região da Grande Florianópolis. E, pô, o tempo já tá terminando, moçada. Tá aqui o primeiro filho da Laís, Delírios em Verso. E eu adorei esse que tá na orelha, que é um pedaço, você disse, né? É, um pedaço da poesia. Eu posso ler? Claro. Olha só. A Laís, que não tem 20 anos ainda, escreveu o Que Mente Confusa. Que Mente Confusa. Ela usa e abusa do pobre corpo frígido, que não tem como separar-se da alma. E, por isso, perde a calma, afunda-se no profundo poço de ilusões, embaralhando todas as intenções, tornando-se refém do seu próprio mar de confusões. Uau! Show de bola, né? Show de bola. E aí, já tem uma aqui que você separou também pra ler. Você quer ler uma sua? Não, você não precisa ler, né, você? Ele vai falar. Eu não leio. Você penteia o cabelo e... Eu penteio o cabelo e faço rap, que sai daqui a ideia. Cara, eu vou... Eu costumo dizer que eu sou um soldado de luz. Soldado de luz? É, eu tô aqui pra passar luz, entendeu? A minha luz, ela não apaga quando eu acendo a tua, né? Nem quando eu acendo a dos meus amigos. Eu vou fazer uma poesia... Hoje de manhã eu declamei ela pra uma moça na rua, assim... Tipo, ela gostava de rap, gostava de poesia. A gente trocou a ideia. E essa poesia, ela diz assim, ó... Que hoje você partiu pra guerra no alerta do comandante. Ouviu as instruções, seguiu firme e operante. As tropas ao seu lado era a coisa mais certeira. E o seu objetivo alcançar as trincheiras. O que lhe esperava tinha cheiro de medo. As cores eram cinzas. No relógio, muito cedo. Fiquem todos alertas ao soar do alarme. E ao ver o inimigo, nem pense. Dispare. Pediram suas vidas, mexeram em suas mentes. Tinha um monte de aves num ninho de serpentes. E o comandante Deus... Desculpa, mas vou falar. O diabo nessas vidas estava a operar. De forma minuciosa, com as drogas e o capitalismo. Que apagam a luz e a fé no nome de Cristo. E o homem, por mais guerreiro, por mais lutador que é. Soldado, se for pra guerra, vá com a cabeça em pé. Soldado guerreiro de luz e de fé. Não fuja, não trema e não perca a fé. Soldado guerreiro de luz e de fé. Não durma, não perca e não perca a fé. É isso aí. Como é que é o nome dessa? Soldado de Luz. Tá no meu CD também. Ah é, letras já de uma... Cada letra minha é uma poesia. Faixa 9? Faixa 9. Você escreveu tudo virado aqui? Tudo virado que já é pra mexer com a tua cabeça, né? Se fosse fácil... Não sei se a câmera pega, mas as letras... E a gente consegue ler de qualquer forma, né? Claro, uma arte bem bonita. Quem fez foi o meu amigo Tiago Furtado. Fotografia, arte, letra, diagramação... O Tiago é daqui? Não, lá de Porto. Tiago, lá dos grandes do Sul também. Uma família só. Uma família de luz só. Uma família de só guerreiros unidos por um só ideal, né? Chamado hip hop. Pois bem, eu acho que o nosso tempo tá terminando. Vamos fechar com a poesia da Laís. Da Laís. Para homenagear a todas as poetas. Vamos fazer o seguinte, Silvia. Como nós estamos falando do Islã Continente, ela vai chamar o grito de guerra do Islã Continente e nós vai responder pra ela. Respondemos o quê? Islã Continente. Islã Continente. E ela fala um pouco de mim. E ela fala um pouco de mim. Que não me encaixa em meio termo e sem emoção prefiro morrer. Isso aí. Muito bacana. Legal. Parabéns. Sucesso. Obrigada. Um prazer conhecê-los no início da carreira de vocês. Da hora. Quando ficarem famosos, eu digo, ah, obrigado pelo Silvio que ajudou a lançar a nossa... Ah, ô Silvio! Nós vamos voltar aqui, Silvio! Muito bom. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Ufa! Floripa em Foco falando sobre o Islã Continente com o MC... DKG. DKG, ou o Daniel Guedes e a Laís de Andrade, poeta e futura psicóloga. Sim. Futura psicóloga. Muito bem. O contato do Islã Continente é... Islã Continente, sc, arroba gmail, ponto com. E o telefone aqui do DKG, 48991360812. É isso aí. Felicidade, mano. Felicidade. Muita luz pro Floripa em Foco. Isso aí. Vou deixar o Silvio pegar um axé aí, pegando meu cabelo. Isso. Galera, empoderamento. É isso aí. A gente tá aí. Estamos lutando. Lutando contra a repressão nas batalhas de freestyle. Lutando contra a repressão nos slums. Lutando pra manter a poesia viva. Lutando pra manter o hip hop vivo. Com luz e paz. Com luz e paz. Muito amor. E rima. Muita dedicação e muita rima, né? Muita rima. Rima sem risódio. Quer mandar um abraço pra alguém, Laís? Tá todo mundo abraçado? Tá todo mundo abraçado. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe. Eu queria mandar um beijo pro meu pai, que tá no céu. Pros meus filhos. Pra minha companheira Giovanna, que sempre me apoia. Eu queria mandar um salve pra todos os meus amigos que ajudam a construir o Isla Continente. O Villela, o Berg, o Trim do PK. O Wagner, a mana Pacheco. Entendeu? A amiga mana preta. A mana preta, que eu pechei ali no centro agora, fazendo uma poesia da hora. Eu queria pedir pra todo mundo que tá vendo esse programa hoje, acredita na poesia de rua, apoie os poetas, compre o zine, entendeu? Gasta uma moedinha ajudando os caras, que não vai fazer falta, entendeu? Se você ajuda uma pessoa aqui hoje, amanhã Deus lhe dá em dobro, né? É, sempre. Então, queria deixar um abraço, sim, num contexto geral pra todo mundo. Pro Vário, pro Gabriel, né? E já é. É isso, Laís? Concorda? É isso, concordo. Muito obrigado. É isso aí? Por ele me enfoco? Tampou. Tampou. Tampou.